A conversa no meio do campo parece séria. O elenco da esportiva ouve com atenção o conhecimento do técnico. De colete laranja já estão definidos os titulares da próxima partida. Alguns jogadores acabaram de chegar ao time. Entre eles está o volante Cláudio, que veio do Rio Branco de Andradas para reforçar a equipe guachopeana. Eu tive aqui uma passagem muito boa, uma passagem feliz com o grupo de 2 mil. E tinha um contato com o pessoal aqui, através do Sr. Jarbinha, que entrou em contato comigo. E a gente estava já há algum tempo querendo retornar a guachupé e retornar à esportiva. Graças a Deus deu certo. Além de Cláudio, outros sete jogadores passaram a compor o elenco da esportiva, sendo que quatro deles são de guachupé. O próximo jogo da esportiva é neste domingo, 10h30 da manhã, em Poços de Caldas. Mais uma vez o time de guachupé enfrenta o Guarani de Pozo Alegre. E após o empate no último domingo, os jogadores esperam um bom resultado jogando fora de casa. Para vencer jogando em outra cidade e sem o apoio da torcida guachupéana, é preciso ainda mais empenho. E não basta treinar apenas o ataque, é necessário preparar os goleiros. Por isso, a esportiva reforçou também o time de treinadores de goleiro. Além do trabalho de Leandro, agora o time conta também com a experiência de Anselmo. Os goleiros são jovens, mas apesar da idade, todos já têm fundamento, são bem treinados desde a época de categoria de base. Então a gente procura só fazer o de sempre, como a gente tem a semana cheia, a gente começa a semana mais pesada. Conforme vai se aproximando o dia dos jogos, a gente diminui o ritmo. Para chegar no jogo, os goleiros estão já à disposição e tranquilos. Ainda de acordo com Anselmo, é preciso muita responsabilidade para treinar os goleiros. Pois quando o resultado no placar é negativo, uma porcentagem de culpa é de quem estava no gol. Todo mundo sabe que se falhar é uma coisa que pode ocasionar uma derrota, uma desclassificação. Então a responsabilidade é muito grande. Por isso que o goleiro, além de fisicamente e tecnicamente, tem que estar bem tranquilo. Desde o começo do campeonato, a esportiva não venceu nenhum jogo. Foram dois empates e duas derrotas. Atualmente, o time ocupa o último lugar na chave A da segunda divisão. Diante desse momento delicado, a pressão sobre os jogadores aumenta. Mas a preparação está sendo feita para garantir o melhor resultado em campo. A gente já com a nossa experiência, a gente pode assumir essa responsabilidade. A gente já viu que o grupo está com um número grande de garotos. A gente está aí para isso, para dividir as responsabilidades, assumir. E saber que nós temos a plena condição de reverter uma situação. E depende da gente dentro de campo.